Vamos conferir as escalações das duas equipes, partida que fecha a Taça Rio, oitava e última rodada, começando pelo Flamengo, definido com Felipe número 1, Galhardo com a 22, a dupla de zaga tem Marlon com a 26 e Wellington com a número 3. Pela esquerda, Magal leva a 21, no meio de campo 7, Luiz Antônio, 30 para o Cleberson, 18, Bottinelli e 20, Tomás. A dupla de ataque tem Diego Maurício com a 17 e David com a 9, aí eu desenho o tático do Flamengo, vai no 4-4-2, o time de João Santana. Vamos conferir o americano, Erivelton com a número 1, Heine com a número 2, a dupla de zaga tem Adalberto com a 3, Ao lado dele, Xandão, leva a número 4 e pela ala esquerda, Jader, número 6. Meio de campo, Espinho com a número 5, 7 para o Alex, 8, Hugo e 9, Diego. O ataque, Pachola com a 10, 11, Marcos Felipe, o técnico André Pipolio. Arbitragem para este jogo, o árbitro Carlos Eduardo Nunes Braga, vai ter como assistentes o Michael Correia e o Marcos Cibolella do Nascimento. Está você ligado no Premier FC e também no PFC Internacional ao redor do mundo. A pita ao árbitro, bola rolando. Não é engenhão? Oitava rodada da Taça Rio. Tenta a tabela pelo meio, Cleberson. Olha o lançamento para o Galhardo, tem condições, dominou dentro da área, bateu para o meio, quem aparece? Chegou Diego Maurício, foi para o chão, o pênalti. Se antecipou a marcação, Diego Maurício foi tocado dentro da área, por baixo é pênalti para o Flamengo. E ele aplaude, aplaudiu porque o Galhardo brigou por essa bola, perdeu um pouquinho de ângulo, mas fez o cruzamento. É bom rever? Hoje aí o Adalberto chegou atrasado, tocou primeiro na bola. O Diego Maurício foi tocado por baixo. Pênalti, pênalti, claro, o Adalberto chega atrasado no lance. O Diego Maurício já estava escapando com a bola, uma falha de marcação. E o Adalberto teve que fazer o pênalti, tranquilo para o Flamengo até agora. O americano tem a necessidade de vencer, mas não consegue atacar. É o David, ele quem vai para a cobrança, ele velha no centro do gol. Olha o David, perna à direita, gol! David! O grande pênalti, abre o marcador no Engenhão para o Flamengo. Bateu o rasteiro para a festa do torcedor, pequeno número aqui no Engenhão. Foi cheio de paradinha. O David e tocou no canto rasteiro direito do Orivelton. Um abraço do Diego Maurício, chegou também o Bottinelli, o Tomás para comemorar. E o gol do David é sempre um abraço especial de todos os jogadores do Flamengo. Sai na frente, o Rúmero Negro, o Flamengo, zero americano. Marconi, boa defelução para o Alex, o cruzamento por baixo, quem aparece pelo meio? Gol! Diego! Dessa vez caprichou, mas pelo lado direito o Alex no levantamento. A bola rasteirinha à frente da Zega. Passe do Marconi, enfiado de bola, hein? Caprichou no cruzamento o Alex. Não saiu o Felipe, o Diego se antecipou a marcação. Deixa tudo igual no Engenhão. Um para o Flamengo, um para o americano. Estava pedindo para levar o gol do Flamengo. Parou de jogar, estava lento, estava deixando espaço, principalmente pelo lado do Macau. Foi o cruzamento, o Diego aparece no meio dos dois aigueses. E bate o jogo. A abertura para o Negueba. E deu a melhor opção do Flamengo. Aí o Negueba no cruzamento para o meio. O Cleberson de cabeça. Gol! Cleberson! Na jogada do Negueba. Na primeira jogada ele criou a oportunidade para o Tomás. E aí mais uma vez pelo lado direito, colocou na cabeça do Cleberson. Chegou livre, livre, livre. Mais uma vez para você, por outro ângulo. Chegou livre para escolher o ângulo. Onde seis chances para o Erivel do apasso do Renato Abreu. Na frente novamente o Flamengo, dois Flamengo, um americano. É o Negueba tentando recuperar, querendo recuperar a confiança do Joel Santana. Ele tinha muita confiança do Joel, caiu de produção. Passou até não ficar no banco de reservas. O Diego Maurício assumiu esse papel na balança de valores lá do Joel Santana. Às vezes ele entrou muito bem, no lugar do Diego Maurício, que foi mal no segundo tempo. Mais atrás, boa inversão na esquerda para o Negueba. Agora caindo pelo lado esquerdo, vai passar o Magal. Ainda o Negueba, leva a jogada por dentro. Fez a tabela pelo meio, Bottinelli. De frente para a área, bom passe para o Dendi. Tem a chance de direita! Gol! Dendi! E vai lá agradecer a torcida. Fez o primeiro e está fazendo agora mais um para o Flamengo. Trabalhou bem, hein? Trabalhou bem a jogada do Flamengo. Bottinelli olhou com tranquilidade, viu o David, dominou, bateu, cruzado, rasteiro, sem chances para o Erivelton. Amplia no engenhar o Flamengo. Mais um do David, mais um para o Flamengo. Está em paz com o torcedor, o David. Sexto gol dentro da temporada. Quatro no estadual, dois na Libertadores. A jogada mais uma vez começou com o Negueba. E assistência, o passe perfeito do Bottinelli, que faz um jogo de razoável padrão também. O Flamengo jogou para o Vasco. Quando resolveu acelerar. O David estava correndo risco no segundo tempo. Acelerou um pouquinho mais o jogo. Correu um pouquinho mais e matou a partida. E aí a pita. Carlos Eduardo Nunes Braga. Vitória do Flamengo. 3x1 sobre o americano. O Flamengo está na semifinal da Taça Rio. Já começou a rodada classificada, mas confirma a primeira colocação. E com esta derrota está rebaixado o americano. Os jogadores vão deixando o gramado. Um jogo especial para o Renato Abreu. De volta aos gramados, depois de quase um mês, depois da cirurgia cardíaca. Os jogadores vão deixando o gramado. Vamos até ele. Bruno Cortes. Vou vir aqui o Renato Abreu. Renato, depois de uma cirurgia no coração e em tão pouco tempo voltar aos campos. Foi um jogo especial para você? Foi bom. Foi bom. Esperava estar cheio, mas acho que os que vieram, muito obrigado por participar desse jogo. Acho que é um momento para mim maravilhoso. Eu estou voltando. Depois de um mês e 15 dias parado. Estive 15 minutos, me engano, de jogo. Acho que está bom o tamanho para quem está voltando. Espero, claro, cada treino melhorar cada vez mais. Mas acho que o importante é participar. Voltar, o que mais é importante. A saúde está boa, graças a Deus. Voltar junto com o time é uma coisa que eu queria. Participar do jogo. Fiz questão disso, trabalhar forte para participar. Hoje talvez não foi um jogo de tanta importância, porque já estava a classificação. Mas para mim teve uma importância muito grande, que foi a minha volta aos gols. Volta para mim. Tchau.